ae pedal para cachoeira da discórdia é chegamos ontem em litararé já já encontramos três caras um grupo de mtb e um deles convidou a gente para vir fazer esse pedal hoje agora deve ser uma sete e meia da manhã especial deve ser ter bastante coisa aqui é mais ou menos uns 15 km de ida e volta e eu não sei ainda a altimetria mas eu coloco no final o lugar aqui pelo que a gente viu é bem bonito a gente pesquisou antes de vir para cá tem muitas muitas cachoeiras tem canyons que a gente nem sabe como é que vai fazer se vai ser o opa de bike ou de carro é por enquanto esse milharal aqui tá nunca tinha pedalar no milharal mas bora lá vamos tocar para frente pelo amor de deus e mete marcha no milharal rapaz o cara tá levando a gente aqui o manuel falou que por aqui pode ter cobra e mato alto não dá para ver nada aqui ó olha rapaz e é certo dia que ela sai aí para se alimentar que ela sai aí para dar o seu passeio matinal então bora bora que não dá para ficar parado aqui não olha pessoal informação importante aqui sobre essa cachoeira ela não é própria para banho e nem é eu vou botar água aí se quiser beber água dela eu acho que ela deve passar por meio de fazendas aí deve ter algum tipo de impureza na água que não permite que a gente tome banho nela ela é uma água suja então é bom saber disso eita mas é muito mi que tem esse talon pera aí agora calma a minha mãe já deve estar de olho nesses mi para eu levar de volta né vai ficar pesado aqui ó é Eita porra! Olha só, olha só que coisa feia Olha só que coisa feia